Você deve estar pensando que está no podcast errado, né? Pois não está, não. É que hoje é um episódio extra super especial. Hoje é o aniversário de 6 anos do meu filho Lucas e como ele anda ficcionado por Star Wars, Guerra nas Estrelas em português, eu decidi gravar esse episódio em homenagem a ele. A história de hoje foi escrita por Andy Smith e está no livro 5 Minutes Star Wars Stories, publicado pelas Lucas Film Press e foi traduzida e adaptada por mim especialmente para esse episódio. Eu pedi para que as crianças mais importantes da vida do Lucas gravassem uma curta mensagem para ele. O Vini tem 6 anos e é primo do Lucas e a Bela tem 2 aninhos e é irmã caçula do Lucas. Vamos lá ouvir o que eles têm a dizer? Oi Lucas, sou eu, Vinicius. Eu queria te desejar um feliz aniversário. Tenha um bom aniversário. Beijo. Tchau. Feliz aniversário. Eu te amo. Beijo. Um Jedi, você deve se tornar. Luke Skywalker viria a se tornar um dos maiores cavaleiros Jedi da galáxia. Mas ele não foi sempre um poderoso Jedi. No começo, ele era apenas um garoto, nada diferente de qualquer outro. Luke lutou bravamente como piloto da aliança rebelde. Ele até destruiu a Estrela da Morte. Mas Luke decidiu que ele poderia ajudar mais os rebeldes se ele treinasse para se tornar um cavaleiro Jedi. Numa visão, o antigo amigo de Luke, Obi-Wan Kenobi, disse a ele. Você irá para o planeta Dagobah. Lá, você irá aprender com Yoda, o mestre Jedi que me treinou. Luke sabia que Obi-Wan aparecia para ele apenas se a mensagem fosse muito importante. Então, Luke e seu robô, R2-D2, voaram para Dagobah imediatamente. Dagobah não era o que Luke esperava. Ele pensou que um mestre Jedi viveria num mundo sereno e bonito. Mas Dagobah não era assim de forma alguma. O planeta era úmido, abafado e infestado de insetos rastejantes, criaturas e animais selvagens. Poderia ser resumido com uma palavra. Nojento. Quando Luke pousou, sua nave afundou no pântano. Subitamente, Luke sentiu que alguém o observava e se virou, em posição de ataque. Parado em frente a Luke, estava uma criatura baixinha, verde, pálida e com longas orelhas pontudas. Eu estou curioso. Por que você está aqui? A criatura perguntou. Eu estou à procura de um grande guerreiro. Luke respondeu. A criatura balançou a cabeça. Um grande guerreiro? Guerra não torna ninguém grande. Luke teve que admitir que a criatura tinha razão. Tá, eu estou à procura de um mestre Jedi. Luke explicou. Ah, um mestre Jedi. A criatura disse. Yoda, você busca Yoda. A criatura prometeu levar Luke até Yoda. Mas primeiro, a criatura parou em sua casa e serviu o jantar para Luke. Sem encontrar Yoda em lugar nenhum, Luke ficou impaciente. Nós estamos perdendo tempo, ele disse. A criatura se virou de costas para Luke e murmurou. Eu não posso ensinar nada a ele. O garoto não tem paciência. Ele não está pronto. Luke, de repente, percebeu que essa não era uma criatura qualquer. Yoda! Yoda riu de Luke. Aventura, é excitação. Um Jedi não busca essas coisas. Você é imprudente. Luke contou a Yoda que ele tinha aprendido muito já e que ele não tinha medo. Finalmente, Yoda concordou em treiná-lo. O primeiro teste de Luke foi correr por um percurso com obstáculos no meio do pântano. À medida em que Luke treinava seu corpo, Yoda o ajudava a treinar a mente. A força é o que dá poder ao Jedi. É um campo de energia criado por todos os seres vivos. Ela nos envolve e penetra. É o que mantém a galáxia unida. Um Jedi usa a força para obter sabedoria e se defender, Yoda disse. Nunca para atacar. Luke começou a entender que ser um Jedi era menos sobre ele e mais sobre ajudar os outros. Luke também aprendeu a mover objetos usando a energia da força. Um dia, Luke empilhou uma torre de rochas usando apenas sua mente, enquanto plantava bananeira. Mas, enquanto Luke colocava a última pedra na pilha, sua nave começou a afundar ainda mais no pântano. Luke perdeu sua concentração e caiu no chão com um estrondo. Pensando em retirar sua nave do lamaçal, Luke disse a Yoda. Mover pedras é uma coisa, mas isso é totalmente diferente. Não, não é nada diferente. Você deve desaprender o que aprendeu, Yoda disse. Luke se concentrou de novo. Ele sabia que um dia ele teria que confrontar o poderoso Darth Vader, líder do mal. Ele precisava aprender a manejar a força para o bem. Luke se virou para a nave afundada na lama e disse. Tudo bem, eu vou tentar. Yoda parou Luke e disse. Faça ou não faça. Tentar não existe. Luke se concentrou nas palavras e nas lições de Yoda, deixando que a energia da força fluísse através dele. Devagarinho, a nave começou a serguer no pântano. Luke estava tão surpreso quanto o R2-D2 estava animado. O pequeno robô exclamava. Mas Luke ainda duvidava de si mesmo. Ele sabia que sua nave era muito pesada. Como ele poderia erguê-la? Vagarosamente, a nave afundou de volta no pântano. Luke estava triste e desmotivado. Eu não consigo. É grande demais. Ele disse. O tamanho não importa, disse Yoda. Olhe para mim. Julgue-me pelo meu tamanho. Julgue. Yoda esticou o braço com sua pequena envelhecida mão e a nave começou a se mover. Yoda se concentrou ainda mais e a nave pairou pelo ar até pousar no solo. Eu não acredito, disse Luke impressionado. Não acreditar, disse Yoda. É o motivo do seu fracasso. Luke continuou seu treinamento, mais determinado do que nunca. Um dia, Luke teve uma visão através da energia da força. Ele viu seus amigos, Han Solo e Princesa Leia e eles estavam em perigo. Eles tinham sido capturados por Darth Vader. É o futuro que você vê, Yoda explicou. Eu tenho que ir até eles, Luke insistiu. Ele não concebia a ideia de que Han e Leia pudessem estar em perigo. Luke sabia que um cavaleiro Jedi apenas se defendia, não atacava. Ele deveria reagir apenas para se proteger, nunca motivado por raiva. Era dever de um cavaleiro Jedi colocar outras pessoas à frente de si. Luke sentiu que ele tinha chegado longe o suficiente em seu treinamento Jedi para tomar as suas próprias decisões. Luke decidiu suspender seu treinamento e ir resgatar seus amigos. Eu voltarei, ele disse a Yoda. Eu prometo. Enquanto a nave de Luke levantava voo, Yoda desejava que tivesse tido mais tempo para ajudar Luke a se preparar. As batalhas de Luke não seriam fáceis, mas ele tinha o coração bom. Não importava onde ele fosse, a energia da força estaria com ele. Sempre. Que a força esteja com você. E aí, gostaram da história? A história de hoje foi escrita por Andy Smith e está no livro 5 Minutes Star Wars Stories, publicado pela Lucas Film Press e foi traduzida e adaptada por mim especialmente para esse episódio. Lucas, eu desejo a você o dia mais lindo e que você continue sempre sendo esse menino doce, destemido e curioso. Um beijo e até mais!